Mais uma pra você curtir, você é nosso amigo Luciano dos Teclados ao Vivo, você é comentão, vem com a gente. Me dá um tempo pra pensar, tenho de criar coragem pra me arriscar, por favor entenda o que eu tô passando, só tô pedindo um tempo, não tô reacusando. O problema não é você, tenho receio de me envolver, outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Tenho medo de alguém me machucar, eu tenho medo de me entregar, eu tô com medo de me apaixonar. Tenho medo de alguém me machucar, eu tenho medo de me entregar, eu tô com medo de me apaixonar, de outra pessoa querer me usar. Me dá um tempo pra pensar, tenho de criar coragem pra me arriscar, Por favor entenda o que eu tô passando, só tô pedindo um tempo, não tô reacusando. O problema não é você, tenho receio de me envolver, outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Tenho medo de alguém me machucar, eu tenho medo de me entregar, eu tô com medo de me apaixonar. Tenho medo de alguém me machucar, eu tenho medo de me entregar, eu tô com medo de me apaixonar. Tenho medo de alguém me machucar, eu tenho medo de me entregar, eu tô com medo de me apaixonar. E outra pessoa vai querer me usar